Boa noite pessoal! Quero mandar um abraço antes de tudo a todos vocês que curtem meu vídeo, que seguem o meu canal. Mandar um abraço a todos vocês aí. Hoje mesmo entrou em contato alguns amigos lá do Rio Grande do Norte, também lá do Pará, na outra ponta do Brasil. Eu estou aqui no sul, no Garrão, no Brasil, como a gente fala aqui. Então agradeço a todos vocês mesmo de coração aí por seguir o meu canal e acompanhar essas joias raras que eu tenho postado aqui pelo Centro de Acordeon. E aqui está mais uma. Aqui é uma Stradavox, caçoto duplo em quarta de voz, então nas teclas, quinta nos baixos. Acordeon em quarta de voz, oitavado. É um tamanho grande. Esse aqui mediu 49 da primeira até a última tecla e pesou um pouco menos de 12 kg. Pesou 11,990 kg. Considerado um peso médio, pedido para um instrumento grande, instrumento grande como este aqui. Então tem uma voz muito especial. Geralmente os acordeões com caçoto duplo, geralmente são com voz à mão. Este aqui então é um acordeon que tem voz à mão, uma voz especial muito bonita aí, que já vamos ouvir então. Temos aqui 13 registros sem repetir. Desmanche aqui também na lateral. E aqui nós temos sete registros nos baixos. Um som muito encorpado, um som muito bonito. E vamos ouvir então, começando pelo Registro Master. Olha aí, Tchê. Às vezes as pessoas perguntam qual é a diferença entre os caçoto duplo, né? Eu sempre digo caçoto é como se fosse a turbina no motor, né? Ela dá mais ganho, dá mais potência na voz, né? Essa ressonância que tem aqui, que é uma caixa, que se cria aqui embaixo dos registros, né? Onde então dois favos ficam de pé e dois favos deitados, né? Então este é o caçoto e você realmente, o som parece que fica mais encorpado, mais cheio, né? Então essa é a diferença, né? E às vezes as pessoas também não entendem o que que é segunda, terceira e quarta de voz. Quando tu aperta numa tecla e sai o som para ser segunda de voz, vai ser o som de duas vozes ao mesmo tempo, né? Em terça, vai ser o som de três vozes. Em quarta, que é este aqui, quando eu aperto numa tecla e está no Master, todos abertos, com todas as vozes abertas, então, numa tecla só, vai sair o som de quatro notas, então, né? Em cada tecla, neste conjunto, que é quarta de voz. Então essa é a diferença, né? Geralmente para iniciante o pessoal compra segunda de voz, né? Quem está iniciando, depois vai evoluindo, né, Tchê? E as vozes é mais menos que nem o motor de um carro, como eu comparo, né? A segunda de voz é o carro 1.0, já a terça de voz de voz 1.6 e a quarta de voz 2.0, assim, né, Tchê? E daí, com turbina, aí, então, caçou outro duplo com esse aqui, ó. Um pouquinho do grave, né? No Master. O que é o vozeirão, né, Tchê? O que é o vozeirão, né, Tchê? Esse aqui é um shot novo que tá surgindo aí, tipo, meu próximo CD. Daqui a pouco eu faço ele na íntegra aí pra vocês, tá? Vamos, então, ver alguns registros aqui, ó. Vamos começar pelo violinho, ó. O que é o vozeirão? O que é o vozeirão? é um leite voz do violino muito bonita né vamos olhar aqui ó som do órgão ó o 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 Eita que aqui é uma milonguita das minhas Essa é das boas Milonga da minha alma Testando, então registro órgão Vamos ver o que mais temos aqui Musete Musique Son do carinetto Também deu um piccolo Temos aqui Gelo, diz aqui Flauta Aqui é outro clarinete Vou tocar também Mais uma introdução Flauta, violino Oboé Saxofone Seu bandoneão O acordeão E temos aqui o harmônio Vamos ver o som do harmônio O tronco Quatro Forte Quatro 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 Que bonito o som do harmônio, né? Tá aí então a acordeonita de basson. A acordeonita de basson. A acordeonita de basson. A acordeonita de basson. E o master. Que peso, né Ti, na sonoridade. Tanto na... Tanto nas teclas, quanto nos baixos. Olha aí, Ti. Então se tiver interesse, entre em contato aí. Visite meu site aí. O link está logo abaixo. Esse link é azul aí. Pode me chamar pelo número do Atos. Também está aí. Eu passo o teu C porque eu faço uma cotação. Tá ok? Até Paraná tem enviado pela Expressão Miguel, acima. Para cima de Paraná, em São Paulo, para cima. Enviamos pela Jade Log. Que chega rápido até você aí, tá? E essa aqui não pode faltar aqui. E essa aqui não pode faltar aqui. E essa aqui não pode faltar aqui. Beleza, pessoal. Aguardo o teu contato aí, Ti. Se não é inscrito, ainda se inscreva, Ti Baguola. Bem fácil. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri